Olá Paulo Aguimarães, amigos do Deus Proverá, eu estou aqui em Belo Horizonte justamente nos estúdios da Rede Canção Nova Minas, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa Paula, é um sonho, é um grande sonho realizado, é a providência de Deus contemplada nessa obra, nossos olhos podem ver, nossas mãos podem palpar, tocar a obra de Deus, o milagre de Deus em nossa vida, e eu tenho certeza que o meu coração hoje representa milhões de pessoas que estão emocionadas, que estão na expectativa dessa maravilha acontecer, é o que? É a inauguração da Rede Canção Nova Minas, dia 1º de junho, um dia depois do Cristo é o show, onde as maiores personalidades da música católica, na evangelização do Brasil estarão reunidos para louvar, para celebrar mais uma vitória, uma grande vitória da evangelização no nosso Brasil, Paula, é um milagre, olha que estúdio, olha o tamanho da obra correspondente ao tamanho do amor de Deus por cada um de nós, e sabemos que a providência de Deus passa por esses canais, canais pequenos, mas canais fiéis, pessoas simples, pessoas humildes, pessoas verdadeiras no seu amor, na sua oferta, na sua doação, se somos fiéis no pouco, Deus automaticamente nos confia mais, isso é uma promessa contida na palavra de Deus e que não falha, portanto hoje é só emoção, estamos contando de uma maneira regressiva os minutos, os segundos, para essa grande inauguração, imagina, Rede Canção Nova Minas, com programação regional, valorizando essa região tão linda do nosso país, sendo também um modelo para que em breve tenhamos várias redes por todo o Brasil e também por todo o mundo, parabéns Canção Nova, parabéns Monsenhor Jonas Abib, Eto Luzia Santiago e eu particularmente quero agradecer toda a confiança a nós depositada para que essa grande obra pudesse acontecer, eu fico com a palavra do Salmo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas, porque aqueles que o Senhor ama, Ele dá até enquanto dorme. E Paula, está aqui a galera, ou melhor, parte dela, que é responsável em oração, em trabalho, em força e dedicação, para que esse milagre, essa grande obra pudesse acontecer. Por isso, meu irmão, parabéns, porque você é fiel, parabéns de alguma maneira para todos nós, que com o nosso pouco, permitimos e proporcionamos que a obra de Deus grandiosa pudesse acontecer. Um beijo, Paula, um beijo a todos, o Deus proverá, porque Ele está provendo na nossa vida. Bem-vindo à Canção Nova!